Enquanto você adora Milagres acontecem Enquanto você adora Milagres acontecem Que coisa mais linda, mais forte Enquanto você adora Milagres acontecem O céu se abre Deus responde o teu milagre Com vocês, minha amiga Mara Lima Enquanto você adora Milagres acontecem Eu creio que acontecem Enquanto você adora Milagres acontecem Na sua vida e na minha vida também Enquanto você adora Milagres acontecem O céu se abre Deus responde o teu milagre desce Cadeias são quebradas E as algemas vão ao chão Em meio aos louvores E a adoração Mara Lembre-se de Paulo e Silas Naquela prisão Enquanto adoravam Deus entrava em ação Deus procura quem adora com sinceridade Que rasga o coração e lhe rende toda glória Com um cheiro suave ele recebe o louvor E faz um milagre Enquanto você adora Se eu fosse você eu adorava Vamos lá Enquanto você adora Milagres acontecem Tem milagres acontecem Enquanto você adora Milagres acontecem O céu se abre Deus responde O teu milagre desce Enquanto Davi Medilhava sua arpa Toda potestade se dissipava Por que Mara? A adoração quando é com excelência Atrai a presença do Deus que trabalha Tem muralha que cai Só quando o povo grita Tem Samuel que só nasce Quando a Ana chora Mas nesse dia 2 de dezembro Deus está agindo diferente Ele faz um milagre Enquanto você adora Milagres acontecem Milagres acontecem Milagres acontecem Milagres acontecem Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós profetizamos isso Enquanto você adora Milagres acontecem E o que manda? O céu se abre O céu se abre Deus responde O teu milagre desce O milagre já desceu Já chegou O céu se abre Deus responde O céu se abre 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 Obrigada. Não consigo entender O que está acontecendo Tenho orado há tanto tempo Mas não vejo nada se movendo E angustiado eu pergunto Por que Deus se cala Quando a minha alma grita Quando a minha fé se abala Chego a pensar que não me escuta E comigo não se importa Pai, se estás me ouvindo Eu imploro Me dê uma resposta Eu oro Eu choro Eu clamo Mas parece que o céu está de bronze Eu oro Eu choro Eu clamo Mas parece que Deus não me ouve Filho, eu estou aqui Tudo tenho acompanhado Embora não possas me ver Sim, eu não posso te ver Mas sempre estive do teu lado Não consigo entender Que o meu silêncio É pra ouvir a tua alma Colocar tua fé e provar Filho, no silêncio eu te conheço Som dos teus pensamentos Posso até ouvir Palavras que não foram pronunciadas Eu oro Eu ouço o teu clamor Eu choro Tua lágrima ensina Eu clamo Aí eu abro O céu inteiro só pra te ouvir Eu oro Filho, eu estou aqui Eu choro Tua lágrima ensina Eu clamo E agora eu sinto Que algo diferente está acontecendo Eu sei, eu sei que está acontecendo No silêncio eu te conheço Som dos teus pensamentos Lá, 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 lá No silêncio vou fazendo Impossível acontecer O silêncio não é o meu Nem tudo que eu faço você pode ver Você não ouviu, mas a muralha caiu Você não viu, mas uma porta se abriu No silêncio eu trabalho A tua bênção eu preparo E agora eu entendo E eu recebo E eu te ouço Pai, eu posso te sentir Te respondo Se eu posso te ouvir Eu oro o céu Eu sinto o céu se abrindo sobre mim Estou contigo Eu sinto sua presença Tudo está se movendo Filho, eu nunca te abordei Filho, eu tô aqui Sinto a minha presença Sinto o meu abraço Te aquecer Hoje o meu silêncio se romper Filho, eu tô aqui Pai, eu posso te sentir Pai, eu posso te sentir Eu tô aqui Tua voz eu posso ouvir Agora eu sei que estás aqui Bem perto de mim Estás aqui Eu tô aqui Estás aqui Estás aqui Senhor, não quero ser refém De mim mesmo Venha me salvar E mesmo que eu seja alguém Que eu não venha me vangloriar Crucifico o meu ego Pra que tu cresça sobre mim Me esvazio dos meus ideais Quero transbordar Quero transbordar Mais de ti Senhor, me esconda em tua graça E no teu amor Me esconda em caverna Se precisou Não quero estar em evidência Se não for pra tua glória E pro teu louvor Senhor, blindado em tua verdade Está o meu coração O meu parceiro está além da multidão Rejeito Babilônia Seus manjares e os altares E a corrupção Cresça Até que o meu eu desapareça Até a tua glória me cobrir Quero tua presença exalando em mim Que eu diminua E o Senhor cresça Que o teu nome esteja sempre em evidência E tua glória eternamente permaneça Que o Senhor cresça em nossos louvores E o desejo desenfreado pela fama desapareça Que cresça a verdade do evangelho em nossa pregação E desapareça o desejo de se autopromover Através do ministério Que as máscaras do tempo caiam E a soberania de Deus seja vista Que os holofotes acentos sobre o ego humano se apaguem E o nome de Cristo seja honrado Que os palcos de vingança venham ao chão E sejam erguidos em altares de adoração Que não seja da boca pra fora Mas que seja a sincera declaração Que o nosso eu desapareça E que o Senhor cresça nessa canção Cresça Até que o meu eu desapareça Até a tua glória me cobre Quero tua presença exalando em mim Que eu diminua e o Senhor cresça Que o teu nome esteja sempre em evidência E tua glória eternamente permaneça Senhor que eu venha diminuir E a tua glória valendo em mim Do pó, do barro, formastes o homem Feito em tuas mãos Criador tão nobre Eles não têm, não possuem, não são É só a caneta, é só toda a canção Nem fama, nem palco, nem honra, nem aplauso Traduzem o preço na cruz que foi pago A renúncia existe, vai dar contra a mão Nós somos só a voz que anuncia a salvação Tesouro sem vaso e barro pra que a excelência seja tua Brilhando para o incêndo, a luz nas ruas mais escuras Ninguém rouba a tua glória, ninguém toma o teu trono Ai daquele que mexe em troca, manjares por honra da igreja do dono Que sofre em erro do teu nome, que venha a justiça e o teu reino Que a glória dos confrões, que os ganhos se caem de joelhos Somos o pincel, só tu és parte está Eu diminuo e o Senhor cresça Cresça Cresça, até que o meu eu desapareça Até a tua glória me cobrir Eu quero tua presença exalando em mim Eu diminuo e o Senhor cresça Que o teu nome esteja sempre em evidência Que tua glória eternamente permaneça Senhor, que eu venha a diminuir E a tua glória só além Cresça, até que o meu eu desapareça Até a tua glória me cobrir Eu quero tua presença exalando em mim Que eu diminuo e o Senhor cresça Que o teu nome esteja sempre em evidência Que tua glória eternamente permaneça Senhor, que eu venha a diminuir E a tua glória valei Além de mim Além de mim Além de mim Rezalando em mim T どう Tode Tco 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 Tchau, tchau. Era um dia normal, mas algo sobrenatural estava para acontecer Pelas ruas da cidade seguia o cortejo de um funeral De um lado vem vindo uma multidão Corações alegres e cheios de fé acabaram de assistir mais um grande milagre Do homem de Nazaré Vem vindo uma outra multidão Mas o que se ouve são vozes de pranto E o que se vê são pessoas chorando O moço morreu e agora é a hora do seu corpo sepultar A tristeza caminha rumo à alegria A esperança caminha rumo ao desespero De um lado Jesus e do outro o morro A vida e a morte agora se encontram Todos param pra ver O que vai acontecer Jesus vida ao olhar A olhar da viúva que perdeu o seu filho E agora está em pranto Ele fala, não chores, toca na mão do esquire E traz de volta a vida Aquele moço Cancela o funeral O morto reviveu Encerra o cortejo Todo luto acabou Põe no caixão Pode fechar a cova Não tem morto pra enterrar Porque o milagre aconteceu Cancela o funeral A data foi mudada A morte desse moço Acaba de ser adiada Jesus chegou E não foi pra lamentar Veio pra fazer milagre Fez o morto levantar Quando ele chega O pranto vira festa Quando ele chega A morte dá lugar à vida Quando ele chega Tudo se transforma E até a tristeza Salta de alegria A tristeza caminha rumo ao desespero A esperança caminha rumo ao desespero De um lado Jesus e do outro o morto A vida e a morte agora se encontram Todos param pra ver O que vai acontecer Jesus vida ao olhar Ao olhar da viúva Que perdeu o seu filho E agora está em pranto Ele fala Ele fala Não chore Toca na mão do esquife E traz de volta A vida Aquele moço Cancela o funeral O morto reviveu Encerra o cortejo Todo luto acabou Põe o caixão fora E pode fechar a cova Não tem morto pra enterrar Porque o milagre aconteceu Cancela o funeral A data foi mudada A morte desse moço Acaba de ser adiada Jesus chegou E não foi pra lamentar Veio pra fazer milagre E fez o morto levantar Ministérios enterrados Vejo ressurgir Com um sonho e autoridade Para Deus usar Sonhos que morreram Dentro do seu coração Já estou ganhando vida Agora é só realizar Mal que era para a morte Já vejo sair A esperança sepultada Deus vai restaurar Desenganados pela medicina Vão sair Daqui curados E ousados Pra testemunhar Cancela o funeral O morto reviveu Encerra o cortejo Todo luto acabou Põe o caixão fora E pode fechar a cova Não tem morto pra enterrar Porque o milagre aconteceu Cancela o funeral A data foi mudada A morte desse moço Acaba de ser adiada Jesus chegou E não foi pra lamentar Veio pra fazer milagre E fez o morto levantar Quando ele chega O prato vira festa Quando ele chega Quando ele chega A morte dá lugar A vida Quando ele chega Tudo se transforma E até a tristeza Salta de alegria Cancela o funeral Eu queria tanto te impressionar Fazer algo grandioso pra te surpreender Mas me perco nas palavras Para me ouvir Essa canção eu escrevi Só pra te elogiar E te dizer assim E te dizer assim Lindo Pra mim não há ninguém mais lindo que o meu Deus É linda a tua presença Lindo é o nome teu É lindo te imaginar Sorrindo enquanto eu te chamo de lindo É linda a tua glória Lindo é a tua voz Foi lindo o que fez naquela cruz por mim Toda essa gente que está aqui Também te ama e te acha o mais lindo sim Lindo Lindo Como impressionar Um Deus que fez o céu, a terra e também o mar Então olhe bem aqui E inclina os seus ouvidos para me ouvir Essa canção eu escrevi Só pra te elogiar E te dizer assim Lindo Pra mim não há ninguém mais lindo que o meu Deus É linda a tua presença Lindo é o nome teu É lindo te imaginar Sorrindo enquanto eu te chamo de lindo É linda a tua glória É linda a tua voz Foi lindo o que fez naquela cruz por mim Toda essa gente que está aqui Também te ama e te acha o mais lindo sim Linda É linda a tua glória É linda a tua glória Linda é a tua voz Foi lindo o que fez na cruz por mim Toda essa gente que está aqui Também te ama e te acha o mais lindo sim Lindo Ainda bem que Deus não me dá tudo o que eu quero Porque nem tudo o que eu quero eu preciso Nem tudo o que eu preciso eu mereço Até a porta que Deus fecha é livramento Ainda bem que Deus me conhece bem mais Do que eu mesmo me conheço Já pedi tantas coisas pra Deus Que não recebi Já clamei por milagres que eu nunca vi Já vi muitas portas se fecharem na minha frente E ouvi Deus falando Espere quando eu queria ir em frente Já me abracei com promessas que eram invisíveis E então descobri que a fé é crer no que não existe E agora independente daquilo que Deus vai fazer Eu escolho confiar Mesmo sem entender Eu não sei se Ele vai fazer o que pedir Se vai me responder Ou somente me ouvir Muita coisa que Deus faz eu não consigo entender Só sei que é melhor quando deixo Ele fazer O que Ele faz agora eu não posso entender E não me desespero porque aprendi a crer Que o futuro sempre explica o que no passado fez O que faço é confiar no que Deus faz E fica tudo bem Já vi promessas de noventa e cinco Se cumprindo só em dois mil e dez E vi que pode tardar Mas não falha as palavras de Deus são fiéis Já vi meus fazendo milagres que eu não esperava E me entregando uma bênção maior Do que a que eu desejava Na juventude vi Deus realizando meus sonhos de infância E eu descobri que Ele se importa até com os sonhos de uma criança Eu não sei se Ele vai fazer o que pedir Se vai me responder ou somente me ouvir Muita coisa que Deus faz eu não consigo entender Só sei que é melhor quando deixo Ele fazer O que Ele faz agora eu não posso entender E não me desespero porque aprendi a crer Que o futuro sempre explica o que no passado fez O que faço é confiar no que Deus faz E fica tudo bem O que Ele faz agora eu não posso entender E não me desespero Eu aprendi a crer Que o futuro sempre explica o que no passado fez O que faço é confiar no que Deus faz E fica tudo bem Não é tempo de apontar É tempo de abraçar Não é tempo de ferir É tempo de curar Não é tempo de lançar pedras Mas é tempo de abrir sorrisos Só precisamos de amigos Não precisamos de pedra Não precisamos de julgamento Não somos justos o bastante Para dizer quem é perfeito Só precisamos de amigos Só precisamos de amigos Para amar, abraçar, interceder, abençoar Para dizer, pode sonhar Pode sonhar, porque eu acredito nos teus sonhos Para colher, dividir, para falar Também ouvir, na hora da dor Poder dizer, conte comigo estou aqui Para cantar, silenciar, responder Para cantar, silenciar, responder Questionar, ensinar Aprender, aconselhar, entender Para dizer bom dia, para dar parabéns Para falar até logo, eu volto outra vez Para ligar e perguntar onde você vai hoje Reserva um lugar porque eu quero ir também Amigos Precisamos de amigos Segure a minha mão Porque eu sou mais forte quando estou contigo Amigos Precisamos de amigos Segure a minha mão Porque eu sou mais forte quando estou contigo Para amar, abraçar, interceder, abençoar Para dizer, pode sonhar Porque eu acredito nos teus sonhos Para colher, dividir, para falar Também ouvir, na hora da dor Poder dizer, conte comigo estou aqui Para cantar, silenciar, responder Questionar, ensinar Aprender, aconselhar, entender Para dizer bom dia, para dar parabéns Para falar até logo, eu volto outra vez Para ligar e perguntar onde você vai hoje Reserva um lugar porque eu quero ir também Amigos Amigos Precisamos de amigos Segure a minha mão Porque eu sou mais forte quando estou contigo Amigos Precisamos de amigos Segure a minha mão Porque eu sou mais forte quando estou contigo Amigos 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 Eu poderia te buscar por muitas coisas Mas hoje eu escolho só te adorar Eu só vim te adorar Eu só vim te adorar Hoje eu não quero pedir Eu só quero te sentir Eu só vim te adorar Não vim de mãos abertas Para receber Mas levanto minhas mãos Só para te adorar Poderia te buscar Por tantas coisas Por tantas coisas Mas eu escolho hoje só glorificar Reconheço o teu cuidado sobre mim Deus Tens me dado muito mais Do que mereço Deus Hoje eu não vou te pedir nada Te adorar Hoje é o meu único desejo Eu só vim te adorar 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 Hoje eu não quero pedir Eu só quero te sentir Eu só vim te adorar Eu só vim te adorar Cante Cante Eu só vim te adorar Hoje eu não quero pedir Hoje eu não quero pedir Eu só quero te sentir Eu só vim te adorar Eu só vim te adorar E eu não quero estar aqui Por interesse Mas não Mas não Somente Para estar Perto de ti Te adorar É o que minha alma necessita Te adorar É o que me trouxe hoje aqui E eu não vou embora Sem ter a certeza Que deixei O meu melhor Aqui no teu altar Eu não vou me importar Com quem está Ao meu lado Porque hoje Eu só vim te adorar 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 Hoje eu não quero pedir Eu só quero te sentir Eu só vim te adorar Eu amo te adorar Eu só vim te adorar Eu só vim te adorar Hoje eu não quero pedir Eu só quero te sentir Eu só vim te adorar Deus, a tua igreja está aqui porque te ama Estamos aqui porque amamos a tua presença O salmista disse que só um dia na tua casa Vale mais do que mil dias em qualquer outro lugar O nosso prazer é te sentir E diante de ti dizer aleluia Com toda a nossa alma dizer aleluia 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 Eu só vim te adorar Eu só vim te adorar Eu só vim te adorar Hoje eu não quero pedir Eu só quero te sentir Eu só vim, eu só vim Eu só vim te adorar E eu só vim te adorar Como é bom te adorar Eu só vim te adorar Eu só vim te adorar Hoje eu não quero pedir Eu só quero te sentir Eu só vim te adorar Hoje eu não quero pedir Hoje eu não quero pedir Eu só quero te sentir Eu só vim te adorar Adorar Agora 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 Amém Vem, vem me visitar aqui em casa Vem para experimentar de graça Da graça de Deus Que é abundante em meu lar Vem, vem pra tomar café com a gente Vem porque a água já tá quente Nosso prazer é receber nossos irmãos Oh, vem Vem porque não tá faltando nada E mesmo quando o dinheiro acaba Deus não nos deixa sem ter o que comer Vai ser bom demais poder te receber Mas não vem pra julgar, murmurar, nem fofocar Aquilo que é do mal não pode entrar em nosso lar Nossa alegria é contar tudo que Deus fez Vem que você vai ser abençoado também Vem pra orar, sorrir e adorar Se você vier eu sei que vai se alegrar Aqui em nossa casa reina a presença de Deus Tudo vem dele, é por ele e para ele Ele é o dono do nosso lar E pra essa canção eu quero chamar o meu amigo e o meu vizinho Que eu sempre tenho a alegria de receber na minha casa Meu amigo Josué dos Anjos A água já tá quente, meu mano Vem pra cá tomar café e traz aquele violão pra fazer barulho comigo E aí Léo, tô chegando hein Prepara o café que hoje vai render Coisa boa Vem, vem me visitar aqui em casa Vem pra experimentar de graça Da graça de Deus Que é abundante em meu lar Vem, vem pra tomar café com a gente Ó que eu vou hein E vem porque a água já tá quente Nosso prazer é receber nossos irmãos Vem, vem porque não tá faltando nada E mesmo quando o dinheiro acaba Deus não nos deixa sem ter o que comer Vai ser bom demais poder te receber Mas não vem pra julgar, comurar nem fofocar Aquilo que é do mal não pode entrar em nosso lar Nossa alegria é contar tudo que Deus fez Vem que você vai ser abençoado também Vem pra orar, sorrir e adorar Se você vier eu sei que vai se alegrar Aqui em nossa casa reina a presença de Deus Tudo vem dele, é por ele Para ele, ele é o dono do nosso lar Não, não vem pra julgar, comurar nem fofocar Aquilo que é do mal não pode entrar em nosso lar Aquilo que é do mal não pode entrar em nosso lar A nossa alegria é contar tudo que Deus fez E vem que você vai ser abençoado também Vem pra orar, sorrir e adorar Se você vier eu sei que vai se alegrar Aqui em nossa casa reina a presença de Deus Tudo vem dele, é por ele Para ele, ele é o dono do nosso lar Dono do nosso lar Dono do nosso lar É o dono do nosso lar É fácil Fazer um projeto que todos apoiam Acreditar numa ideia que já tem investidores Olhar ao seu redor e só ver intercessores É fácil É fácil É fácil Quando a sua família te ouve e acredita em teu sonho Quando os amigos te abraçam dizendo Estamos contigo Quando você só decide lutar por não estar sozinho É tão fácil É tão fácil Mas tem coisa que Deus só nos mostra em particular Tem projeto que Deus só revela pra gente em segredo Tem dia que ele nos diz para acreditar No que ninguém mais acredita E o que resta é somente o medo E o que resta é somente o medo Tem sonho que se a gente conta nos chamam de loucos Tem gente que só aparece depois que dá certo Depois que a chuva caiu Imagine Noé Sentado no barco Sentado no barco e pensando sobre o seu projeto Eu entendo porque riem de mim É que não ouviram o que eu ouvi Não perceberam eu andando com Deus E não sabem o que ele me prometeu Enquanto dormiam A gente conversava Enquanto zombavam Eu martelava Veio o dilúvio Mas não me venceu Estou dentro do barco Que o Senhor me deu Mesmo que pareça impossível Mesmo que pareça incerto Ame, abrace, acredite Se apaixone pelo seu projeto Os anos podem até passar Não deixe a sua fé se esfriar No tempo certo Deus manda a chuva E o teu barco vai flutuar Vai dar certo Você não trabalha sozinho Deus é contigo nesse projeto Vai dar certo Se foi Deus quem te deu o projeto Então vai dar certo Não pare de sonhar Não abandone o seu projeto Não permita que ninguém roube a fé que você tem em Deus Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu Não pare de acreditar Não pare de trabalhar A sua parte é construir o barco E a chuva é Deus quem vai mandar Mesmo que pareça impossível Mesmo que pareça incerto Ame, abrace, acredite Se apaixone pelo seu projeto Os anos podem até passar Não deixe a sua fé se esfriar No tempo certo Deus manda a chuva E o teu barco vai flutuar Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Você não trabalha sozinho Deus é contigo nesse projeto Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Se foi Deus quem te deu o projeto Então vai dar certo Não tenha medo não Esse projeto vai dar certo Se foi Deus quem te deu o projeto Acredita porque Ele vai dar certo Eu não me conformei Eu não me conformei Viver a minha vida Sendo sombra de alguém Eu decidi descer E o vale atravessar Porque às vezes Eu não me conformei Porque às vezes eu não vali Que Deus quer nos encontrar Eu vi o Senhor face a face Lutei com Deus Venci o vale Eu sabia que quando eu saísse de lá Toda a minha história iria mudar Por isso eu lutei O vale eu venci E o mesmo eu nunca mais serei Chegou o tempo de Deus pra mim Chegou a hora da vitória É o momento dele me erguer E resplandecer em mim sua glória Todos os meus medos eu deixei pra trás Uma nova história eu vejo começar Não vou precisar contar a bênção Meus inimigos vão testemunhar Chegou o tempo Eu saio ferido Mas saio curado Eu saio com dores Mas saio marcado Eu saio diferente Mas saio mais crente Aleluia Aleluia Eu saio ferido Mas saio curado Eu saio com dores Mas saio marcado Eu saio diferente Mas saio mais crente Aleluia Aleluia Chegou o tempo de Deus pra mim Chegou a hora da vitória Chegou a hora da vitória É o momento dele me erguer E resplandecer em mim sua glória Todos os meus medos eu deixei pra trás Uma nova história eu vejo começar Não vou precisar contar a bênção Não vou precisar contar a bênção Meus inimigos vão testemunhar Chegou o tempo 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 Senhor, não quero ser em De mim mesmo vem, sálvame Aunque eu seja alguém Que não me venha a vanagloriar Crucifico o meu ego Para que tu cresça sobre mim Me vacio de meus ideais Quero transbordar Mais de ti Senhor, me escondo em tua graça e em tua amor Me escondo em que a viena se fora preciso Não quero estar em evidencia Se me afuera para tua glória e tua amor Senhor, blindado em tua verdade está meu coração Me encantou estar mais além da multidão Echazo a babilônia e seus malhares Os altares da corrupção Crece até que nem eu desapareça Que tua glória me possa cumprir Quero tua presença em nome de mim Que eu diminuiria e eu diminuiria e o Senhor cresca Que teu nome esteja sempre em evidencia Que tua glória eternamente permanezca Senhor, que eu venha a diminuir Tu glória vai mais além da minha E o Senhor cresca em nossas alabanzas E o deseo desenfrenado por a fama desapareça Que crezca a verdade do Evangelho em nossas predicções E desapareça o deseo de promover-se A través do ministerio Que as máscaras dos templos caigan E a soberania de Deus seja vista Que as luzes encendidas sobre o ego dos seres humanos se apaguen E o nome de Cristo seja alabado Que os palcos de vengança se caigan ao suelo E se levantam os altares de adoração Que não seja de boca para fora Mas que seja a sincera declaração Que o nosso Deus desaparezca E que o Senhor cresca em esta canção Crece até que o meu Deus desaparezca Que tua glória me possa cobrir Quero tua presença emanando em mim Que eu diminuiria e o Senhor cresca Que teu nome esteja sempre em evidencia Que tua glória eternamente permanezca Senhor, que eu venha a diminuir Que tua glória vai mais além de mim E eu... Del povo, del barro, formaste al hombre Hechos por tus manos, creador tão pobre Ellos no tienen ojo seguido Son, son solo la pluma e relator de la canção Ni fama, ni palco, ni nome, ni aplausos Traduzem o preço que é a tu espetáculo Para a 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 Somos solo un alvo que anuncia a salvación Tesoro sem paz e sem barco que a excelência seja tuya Brilhando e valorizando luz En as calles más oscuras Nadie roba tu ruia Nadie toma tu culo Hay aqueles que cantam em majares por honra de la iglesia Que sofre, levantei tu nome Que venga justicia e tu reino Que la glória de Natus, confrante a los grandes Se caiga en melodías Somos el cristal, solo tu eres el cristal Que yo diminuya e el Señor crezca Crece hasta que ni yo desaparezca Que tu glória me pueda cubrir Quiero tu presencia emanando en mí Que yo diminuya e el Señor crezca Que tu nombre estés siempre en evidencia Que tu glória eternamente permanezca Señor que yo venha a diminuir Tu glória vaya más allá Crece hasta que ni yo desaparezca Que tu glória me pueda cubrir Quiero tu presencia emanando en mí Que yo diminuya y el Señor crezca Que tu nombre estés siempre en evidencia Que tu glória eternamente permanezca Señor que yo venga a diminuir Tu glória vaya más allá De mí Crescer 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 Não é só você que chora Não é só você que tem medo Não é só você que já sorriu Pra disfarçar o sofrimento Não é só sua essa mania De achar que é super-herói Você enfrenta o mundo inteiro E não percebe o quanto se destrói Todo mundo já ficou triste Todo mundo já chorou muito Todo mundo já sente o medo Todo mundo nesse mundo Então pra que se preocupar Com medo do que vão pensar O Deus que se alegra ao te ressorir É o mesmo que não te despreza Ao te ver chorar Pra Ele você não precisa Disfarçar E se quiser chorar Fique à vontade Chora Conheça o choro que está preso para fora Pra Deus não há nada insignificante Até o teu choro Pra Ele é importante Chora Se desprenda desse personagem Seja você mesmo de verdade Deus não te censura Ele te quer por inteiro Com seus erros, acertos e medos Por inteiro Seja você mesmo de verdade Deus que se alegra ao te ver sorrir É o mesmo que não te despreza Ao te ver chorar Pra Ele você não precisa Disfarçar E se quiser chorar E se quiser chorar Fique à vontade Chora Conheça o choro que está preso para fora Pra Deus não há nada insignificante Até o teu choro Pra Ele é importante Te chorar Se desprenda desse personagem Seja você mesmo de verdade Deus não te censura Ele te quer por inteiro Com seus erros, acertos e medos Com suas fraquezas, temores e medos Com suas lágrimas, anseios e medos Com seus segredos, suas dores e medos Com seus traumas, seu passado e seu medo Por inteiro Com seus alheio Com seu alheio Com seu alheio Com suas fraquezas, seus caminhões Com seu alheio Com seu alheio Com seu alheio Eu posso ter tudo Posso ter o mundo Mas sem você Serei sempre só Posso ter amigos É um lindo romance Mas nada é capaz De ocupar teu lugar Jesus, eu preciso Da tua companhia A casa pede a graça Sem a tua alegria Seja bem-vindo Jesus, bom dia Arrume a sala Pinte as paredes E pode escolher qual a cor preferir Troque a mobília Faz do teu jeito E o que não te agradar Pode substituir A casa é tua Fique à vontade E pode morar aqui Pra todo sempre Tem um espaço Que é do teu tamanho Se a tua presença Esse vazio preenche Meu coração Eu te dou de presente Só você não sabia Mas eu já queria Conviver com você Todos os dias E agora que sei Que aqui sou bem recebido Sei que seremos Melhores amigos Estarei sempre aqui Não estás mais sozinha Te fazer feliz É a minha alegria Me sinto tão bem aqui Vai ser um lindo dia Vou arrumar tua sala Pintar as paredes Pode deixar que eu vou caprichar Vou trocar a mobília Somente confiar Sei muito bem do que você vai gostar A casa é tua Estou à vontade Estaremos juntos Pra todo sempre Tão engraçado Como você me entende É que te conheço Antes que você nascesse Nossa amizade Será pra todo sempre Bom dia Não julgueis para que não sejais julgados Porque com o juízo Chega de profetas Chega de profetas escondidos em cavernas Enquanto o espírito de Jezabel impera Chega 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 de Golias Enfrentando Israel Enquanto Davi pastoreia as ovelhas Chega 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 de mentiras Dentro do tempo Ananias e safira Mentindo o valor da venda Chega de trocar Amigos por moedas Deus decretou É o fim da contenda Que venha o teu reino Apareça a verdade Que queira a máscara Da falsidade Que brilhe a tua glória Que acenda agora Todo altar que está apagado Que a tua vontade em nós prevaleça Que caia por terra Toda injustiça Que o julgamento Não venha vencer O dom e o amor Que há em mim e você Justiça Deus vai fazer justiça É o tempo da justiça É o tempo da justiça de Deus Justiça Deus vai fazer justiça É o tempo da justiça Tempo da justiça de Deus Fora Jezabel Na bote não se vende Perde a cabeça Mas ele não se rende Amã não adianta A forca preparar Porque Mardokeu Não vai se dobrar Caia o Golias Diante de Deus Davi é pequeno Mas derruba Filisteu Mas se Davi cair E contra Deus quiser pecar A justiça de Deus A ele vai também tratar Desista a bala Que a maldição Não vai pegar Balaão não pode O povo amaldiçoar Não há injustiça Pra ferir a noiva Porque a justiça De Deus vai triunfar Que venha teu reino Apareça a verdade Que caia a máscara Da falsidade Que brilha tua glória Que acenda a glória Todo altar que está apagado Que a tua vontade em nós prevaleça Que caia por terra Toda injustiça Que o julgamento Não venha vencer O dom e o amor Que há em mim e você Justiça Deus vai fazer justiça É o tempo da justiça Tempo da justiça de Deus É o tempo da justiça Bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça Justiça Deus vai fazer justiça Tempo da justiça de Deus Eu creio na justiça Ele vai fazer justiça Em mim e você Justiça Eu creio na justiça Ele vai fazer justiça Em mim e você Justiça Hoje me deu saudade De um tempo que não volta mais Hoje me deu vontade De estar mais perto dos meus pais Voltar a ser criança Das brigas com o meu irmão Escola e videogame Era a nossa preocupação Mamãe gritava da cozinha Filho, a mesa pronta está Nossa família reunida Era simples o jantar Eu lembro a gente costumava reclamar E hoje tudo o que eu queria Era voltar Por que que a gente cresce E as coisas mudam de lugar Porque só quando perde Aprende a valorizar Aprende a valorizar Não sei voltar no tempo Não adianta nem tentar O que me resta hoje É hoje mesmo aproveitar Dizer te amo Tantas vezes até o outro se cansar Dar um abraço demorado e sem demora Perdoar Ligar mais vezes pra família E sem pressa conversar Algumas coisas precisamos resgatar Algumas coisas precisamos melhorar E o que nos resta É o hoje transformar Minha história E a nossa história não termina aqui Eu não morrerei nesse deserto Abre mão de tudo pra te ouvir Tua voz, meu Deus, obedeci Inimigos me perseguem Altas montanhas me rodeiam E em minha frente um grande mar Que quer me fazer parar Mas eu não vou me calar Abre as águas, Senhor Eu preciso passar Se cheguei até aqui Eu não morrerei assim Meus inimigos não vão me alcançar Faz um milagre aqui Quando eu tocar nesse mar Um caminho vai se abrir E eu atravessarei Do outro lado eu vou te adorar Minha história não termina aqui Eu não morrerei nesse deserto Abre mão de tudo pra te ouvir Tua voz, meu Deus, obedeci Inimigos me perseguem Altas montanhas me rodeiam E em minha frente um grande mar Que quer me fazer parar Mas eu não vou me calar Abre as águas, Senhor Eu preciso passar Eu preciso passar Eu preciso passar Eu tocar nesse mar Um caminho vai se abrir E eu atravessarei E eu atravessarei Do outro lado eu vou te adorar O nosso Deus O nosso Deus ainda tem poder De abrir as águas Assim como Ele foi com Israel Naquele deserto Ele também está conosco Precisamos crer Precisamos crer que deserto Nenhum Nos impedirá de chegar Ao lugar que Deus já determinou Os teus inimigos Não são mais fortes Que a sua fé As montanhas Não são maiores Que a sua esperança Você já foi longe demais Pra desistir Não é hora de parar Não aceite que as águas Te impeçam de avançar Você ainda tem forças Para aclamar Não deixe que o medo Fale mais alto Que a sua confiança em Deus Solte a sua voz No meio desse deserto Deixe o céu te ouvir Clame Abre as águas, Senhor Abre as águas, Senhor Eu preciso passar Se cheguei até aqui Eu não morrerei assim Meus inimigos não vão Não vão, não vão, não vão Não vão me alcançar Faz um milagre aqui Quando eu tocar nesse mar Um caminho vai se abrir E eu atravessarei Do outro lado eu vou Te adorar Abre as águas, Senhor 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 Eu já Eu já me senti sozinho, mesmo cercado por uma multidão Eu já dei um sorriso só pra disfarçar a dor no meu coração Eu já fiquei em silêncio só pra não falar e começar a chorar Eu já abafei o choro com um travesseiro só pra não gritar Eu já me senti esquecido, não só por pessoas, mas até por Deus Eu já questionei se Deus faria de verdade tudo o que me prometeu Eu já disse que estava bem, mesmo estando com o peito apertado Eu já tive que cantar quando a vontade era só ficar calado Mas sempre que olho pra trás e vejo onde cheguei Eu vejo como Deus cuidou de mim, por isso eu não parei Sem Ele eu não venceria tudo o que eu venci Com minhas próprias forças eu não estaria aqui Até quando estevei em silêncio foi pra me ensinar E quando testou meus limites me fez avançar Tudo que permitiu foi para me moldar e me fortalecer E com Ele ao meu lado eu não tenho mais o que temer Sempre esteve aqui Nunca me deixou sozinho Sempre esteve aqui Me ensinando a caminhar e a perder meus medos O segredo de eu não desistir É que Deus sempre esteve aqui Sempre esteve aqui Me levando quando eu não tinha mais forças Sempre esteve aqui Era Ele a razão que me fez insistir De dia, de noite, de madrugada Deus sempre esteve aqui Sempre esteve aqui Sempre esteve aqui Nunca me deixou Sempre esteve aqui Me ensinando a caminhar e a perder meus medos O segredo de eu não desistir É que Deus sempre esteve aqui Sempre esteve aqui Eu sinto Ele aqui Sempre esteve aqui Me levando quando eu não tinha mais forças Sempre esteve aqui Era Ele a razão que me fez insistir De dia, de noite, de madrugada Deus sempre esteve aqui Deus sempre esteve aqui Eu sei que sem Deus Minha vida não tem sentido O que farei O que farei Se deixar Deus me guiar Se deixar Deus me guiar Cuida do meu futuro Senhor Em Tuas mãos está o meu amanhã Cuida Cuida Não saio daqui Sem a Tua presença Eu quero viver Em Tua dependência Eu entrego tudo a Ti Cuida de tudo pra mim Cuida da minha casa Cuida da minha casa e dos meus Queremos viver os sonhos Teus Assuma o controle do meu viver Me leve para o centro do Teu querer Meu coração é enganoso Meu coração é enganoso E não quero me iludir Vai comigo Senhor E cuida Cuida de tudo pra mim Cuida Cuida do meu futuro Senhor Em Tuas mãos está o meu amanhã Cuida Não saio daqui Sem a Tua presença Eu quero viver Em Tua dependência Eu entrego tudo a Ti Cuida de tudo pra mim Cuida do meu futuro Senhor Cuida do meu futuro Senhor Cuida do meu amanhã 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 Quando me dá Não consigo entender O que está acontecendo Tem morado há tanto tempo Mas não vejo nada se movendo E angustiado eu pergunto Por que Deus se cala Quando a minha alma grita Quando a minha fé se abala Chego a pensar que não escuta E comigo não se importa Pai, se estás me ouvindo Eu imploro Me dê uma resposta Eu oro, eu choro Eu clamo, mas parece que o céu está de bronze Eu oro, eu choro Eu clamo, mas parece que Deus não me ouve Filho, eu estou aqui Tudo tenho acompanhado Embora não possas me ver Mas sempre estive do teu lado Não consigo entender Que o meu silêncio É pra ouvir a tua alma E colocar a tua fé em prova No silêncio eu te conheço Som dos teus pensamentos Som dos teus pensamentos Posso até ouvir palavras Que não foram pronunciadas Que não foram pronunciadas Eu oro, eu estou aqui Eu oro, eu estou aqui Eu choro Tua lágrima é a mim Eu clamo e sinto Algo diferente acontecendo No silêncio No silêncio eu vou assim Vou abrindo os caminhos No silêncio eu vou fazendo O impossível acontecer Que o silêncio não é o meu Em tudo o que faço você pode ver Você não ouviu Mas a muralha caiu Você não viu Mas uma porta se abriu No silêncio eu trabalho A tua bênção eu preparo E agora eu entrego Pra você Eu te amo Só eu posso te sentir Te respondo E assim eu posso te ouvir Eu abro o chão E eu sinto o seu Te abrindo sobre mim Estou contigo Sinto a sua presença Estou agindo Tudo está se movendo Filho, eu nunca te abandonei Filho, eu tô aqui Sinto o meu abraço Sinto o meu abraço Te aquecer Ouço o meu silêncio Se romper Filho, eu tô aqui Pai, eu posso te sentir Tua voz eu posso ouvir Agora eu sei que estás aqui Bem perto de mim Estás aqui Estás aqui Estás aqui Estás aqui Sei que não é fácil Retomar aquele projeto Recomeçar quando não tem Mais forças para crer Que dessa vez não vai fracassar Que você vai vencer Mas Deus ainda acredita Em você Sei que não é fácil Retomar aquele projeto Que parou no meio Consciente que ninguém mais acredita Eu sei, dá medo Mas Deus decide investir Nos sonhos teus Todos teus amigos se vão Mas ele fica Podem todos duvidarem Ele acredita Mesmo que já tenha Tentado e fracassado Nessa luta Deus é teu aliado E na fraqueza Ele te fortalece Ele te prepara Porque sabe que consegue Não acaba Enquanto Deus não decidir Não desista Porque Deus Não disse que é o fim Se você caiu Levante e tente novamente Deus não desistiu Ele te dá o hoje de presente O que ficou pra trás Não interfere no que Deus Vai fazer lá na frente O teu passado Deus Já afogou no mar do esquecimento Ele escreveu Para a sua história Um lindo recomeço Deus não abre mão E vai te mostrar Que Ele é fiel Vai fazer na terra O que já projetou No céu Todos teus amigos se vão Mas ele fica Podem todos duvidarem Ele acredita Mesmo que já tenha Tentado e fracassado Nessa luta Deus é teu aliado E na fraqueza Ele te fortalece Ele te prepara Porque sabe que consegue Não acaba Enquanto Deus não decidir Não desista Porque Deus Não disse que é o fim Não é o fim Se você caiu Levante e tente novamente Deus não desistiu Ele te dá o hoje de presente O que ficou pra trás Não interfere no que Deus Vai fazer lá na frente O teu passado O teu passado Já afogou no mar Do esquecimento Ele escreveu Para a sua história Um lindo recomeço Deus não abre mão E vai te mostrar Que Ele é fiel Vai fazer na terra O que já projetou No céu Se você caiu Levante e tente novamente Deus não desistiu Ele te dá o hoje de presente O que ficou pra trás Não interfere Não interfere No que Deus Vai fazer lá na frente O teu passado Deus Já afogou no mar Do esquecimento Ele escreveu Para a sua história Um lindo recomeço Deus não abre mão E vai te mostrar Que Ele é fiel Vai fazer na terra O que já projetou No céu O que já projetou Não desistiu É fiel E vai te mostrar Como eu Ou eu Silêncio, eu sou teu Deus E quem vai falar agora sou eu Não queira mais ser guiado por suas decisões Sempre dá errado quando você caminha por suas emoções Pare tudo e ouça minha voz Não se explique, eu sei de tudo e estamos a sós Que tal você se entregar inteiro para mim Deixar de uma vez por todas eu te conduzir O seu jeito já tentou e olha como está Remando contra o vento estagnado no mesmo lugar Se eu me preocupo em vestir os vírios do campo E as suas cores sou eu mesmo que escolhi Eu sou o Deus que alimenta até os passarinhos Filho, imagina o que eu não faria por ti Tira a mão daí Deixa isso pra mim Deixa que eu vou cuidar de tudo pra você Fique em silêncio, agora eu vou falar E os teus inimigos sou eu quem vou responder Descansa o teu coração Aqui nos braços do teu Deus E só me adora porque Da tua história quem cuida sou eu Que tal você se entregar inteiro para mim Deixar de uma vez por todas eu te conduzir Do seu jeito já tentou e olha como está Remando contra o vento estagnado no mesmo lugar Se eu me preocupo em vestir os vírios do campo E as suas cores sou eu mesmo que escolhi Sou o Deus que alimenta até os passarinhos Filho, imagina o que eu não faria por ti Tira a mão daí Deixa isso pra mim Deixa que eu vou cuidar de tudo pra você Fique em silêncio, agora eu vou falar E os teus inimigos sou eu quem vou responder Descansa o teu coração Aqui nos braços do teu Deus Tira a mão daí Deixa isso pra mim Deixa que eu vou cuidar de tudo Fique em silêncio, agora eu vou falar E os teus inimigos sou eu quem vou responder Descansa, descansa, descansa Aqui nos braços do teu Deus E só me adora Porque da tua história quem cuida Sou eu E só me adora Porque da tua história quem cuida Sou eu Que tal Você se levantar Sacudir a poeira Sacudir a poeira E recomeçar Eu sei Que esse vento te jogou no chão Mas não foi suficiente Mas não foi suficiente Para arrancar toda a fé que há em seu coração Que tal Você voltar a sorrir Eu sei que já chorou demais Mas Deus quer te fazer feliz Mas Deus quer te fazer feliz Que tal Você olhar para trás Você olhar para trás E Deus quer falar E Deus quer falar para ti Porque essa vontade Agora de parar Se estou bem do seu lado E não vou te deixar Porque você Porque você se sente Tão pequeno assim Se eu mesmo já falei Que você pode tudo em mim Porque você insiste em dizer Que não tem jeito Se é na fraqueza Que eu te fortaleço Pense muito bem Antes de desistir de tudo Pois eu venci o mundo Pra não desistir de ti Eu nunca te deixarei Quando não puder andar sozinho Te carregarei Só confia em mim Descansa que eu cuido de ti Vai ficar tudo bem Que tal Você olhar para trás Ver tudo o que já venceu E entender que pode muito mais Que tal Você abrir seu coração E ao tom dessa canção Ouvir O que Deus quer falar Pra ti Porque essa vontade Agora de parar Se estou bem do seu lado Que não vou te deixar Porque você se sente Tão pequeno assim Se eu mesmo já falei Que você pode tudo em mim Porque você insiste Em dizer que não tem jeito Se é na fraqueza Que eu te fortaleço Pense muito bem Antes de desistir de tudo Pois eu venci o mundo Pra não desistir de ti Eu nunca te deixarei Quando não puder andar sozinho Te carregarei Só confia em mim Descansa que eu cuido de ti Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Tudo bem Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Tchau Tchau Eu vi Quando você se levantou Eu vi Quando você se espreguiçou E foi se ajoelhar Eu já sabia o que você ia fazer E fiquei tão feliz Me alegrei só de saber Que em meio a tanto sono você escolheu a mim Achei tão engraçado quando você Você sejou sem querer E me pediu desculpa pai É que o dia foi difícil e eu tô Cansado demais Achei tão lindo Eu queria que você soubesse Que mesmo quando não consegue Expressar em palavras O que sente Que é o som dos teus pensamentos Sei tudo o que se passa aí dentro Do seu coração Cada intenção Já decifrei Só de ver você de joelhos Eu já paro tudo aqui no céu Só de saber que vai falar comigo Inclino os meus ouvidos Te dou atenção Mas quando vejo você quebrantado Seu rosto molhado Eu não resisto Não Porque o choro de filho Na madrugada Acerta em cheio O meu coração Eu vou honrar Cada madrugada que você orou Cada vez que você se ajoelhou Ao lado da cama pra falar comigo Vou recompensar Cada lágrima que derramou Cada vez que o cansaço você suportou Só pra falar comigo A cidade inteira dormindo E eu te ouvindo Porque eu amo quem de madrugada Ama estar comigo Só de ver você de joelhos Eu já paro tudo aqui no céu Só de saber que vai falar comigo Inclino os meus ouvidos Te dou atenção Mas quando vejo você quebrantado E o seu rosto molhado Eu não resisto não Porque o choro de filho Na madrugada Acerta em cheio O meu coração Eu vou honrar Eu vou honrar Cada madrugada que você orou Cada vez que você se ajoelhou Ao lado da cama pra falar comigo Vou recompensar Cada lágrima que derramou Cada vez que o cansaço você suportou Só pra falar comigo Só pra falar comigo A cidade inteira dormindo E eu te ouvindo Porque eu amo quem de madrugada Ama estar comigo Eu amo Eu amo Só você e eu E a cidade dormindo